para provar o peixinho que eu não estou a chitar explosivos defuse o peixe de pata anda é muito duvidoso o peixe de pata anda é muito duvidoso E aí Oh meu mas já peixe mas tu estás a gozar ok meu Foda-se Só me aprovar o peixe Ah merda sabia que estava já em cima não sabia bem onde Ah Bem, acabou-se o peixinho de Aziz já saiu e vamos acabar por aqui. Fui, obrigado a volta. Tchau, tchau, tchau.